Fala aí galerinha, vou trocar ele ali de novo, já tá cochilando ali de novo ali no sofá que vocês podem ver, ele tava assistindo ali os vídeos ali do WhatsApp e cochilou, agora ele vai pagar de novo, vou pegar aqui minha caixinha de som, colocar um som cabuloso ali pra ele, aproxima, aproxima Vou deixar a cabela aqui ó, vou colocar aqui o som, a galera vai ter que achar um canto pra mim correr, aquele raio que lá não tá puta Tchau